Olá, internautas, tudo bem? Aqui é a Luana Sabaini e eu venho com mais um vídeo bem legal aqui do canal Eu Vamo Falar. Bom, continuamos a nossa maratona aí dos vídeos sem edição, né, porque eu tô sem computador, mas prometo que é por pouco tempo, prometo, tá? Bom, gente, hoje eu vou falar sobre o episódio 3 de Vão Separatist Time, vocês estão sabendo que eu tenho que ler o roteiro, tô aqui com o roteiro aqui, né, sem edição, tô sem passar uma moto, desculpem, mas isso tá pra acabar. Pode ter certeza, daqui a pouco chega, computador. Então, gente, eu vou falar logo, foi um capítulo que eu gostei, eu gostei, que incrível, né, porque foi uma história baseada na Cinderela. E eu vou falar uma coisa pra vocês, eu não gosto muito da Cinderela, não, não gosto. É o desenho da Disney que eu menos assisti, não gosto do desenho, acho que fica muito naqueles ratinhos e fica pouco da Cinderela. Eu prefiro Cinderela 3 da Disney, se você nunca assistiu, nem sabia que existia, assista Cinderela 3, cara, é muito massa, recomendo, muito melhor que o original. A Disney inventou uma história totalmente diferente, ficou bem melhor que a original. E a Cinderela do Osso Pernambuco, confesso que ela é uma das mais chatinhas, uma das histórias mais chatinhas de Osso Pernambuco. Então, quando eu vi que era Cinderela, eu fiquei assim, hum, já não gostei não, mas eu confesso que foi um capítulo muito bom. Só que não começa com a Cinderela não, né, começa com a Regina fazendo uma pergunta muito interessante, cara, pra Branca. É uma pergunta que eu me fiz e eu já fiz em um vídeo meu, que é por que que quando ela tirou, esmagou o coração da Evil Queen, por que que a Evil Queen não morreu? Por que que ela sobreviveu? Eu também não entendi, eu também não entendi isso, por que que ela sobreviveu? Por que que todo mundo morre, menos a Evil Queen? É claro que se ela fez essa pergunta, quer dizer que muitos fãs fizeram, e quer dizer que será respondido, né, eu espero que não dê uma de lost aí, que não responda, vai ser respondido. E, só que eu fiquei meio intrigada, porque ela quer perguntar pro Hyde, que é aquele doutor que eu não gosto, que eu acho complicado, né? Por que que o Hyde saberia alguma coisa? Não entendi, não entendi. Se eu deixei passar alguma coisa, coloque aí no comentário, tá? Aliás, esse episódio tem muitas coisas que eu fiz perguntas assim, por que, por que, por que? Parecia uma criança de 8 anos, né, a fase do por que. Por que, cara? Não entendi. Então, o que eu não entendi, eu vou deixar em aberto aqui, pra vocês colocarem no comentário. Luana, é por causa disso, disso, disso. Eu quero que vocês me ajudem aí. E aí, a Regina vai levar uma torta de maçã pro Hyde, né, assim, não, vou conquistar ele pelo estômago, vou perguntar, né, ele vai me responder tudo. Mas, chegando lá, ela viu que a Evil Queen já tinha feito um jantar maravilhoso pra ele, ela ficou puta, né? E aí, ele fez uma pergunta, ah, não, gente, deixa eu colocar uma coisa aqui. Que voz é aquela, daquele ator? Que voz, cara, eu amo a voz dele. Adoro, adoro demais, eu acho muito intrigante, que lindo, nossa, é o Cid Moreira mais grave ainda, é o Cid Moreira com grave, né? Muito linda a voz dele, eu tô curiosa pra ver o dublador, como é que vai ficar, será que vai ser o Cid Moreira mesmo que vai dublar ele? Olha, pode ser, né? E aí, ele fala uma frase muito interessante pra ela, que ele falou assim, é difícil, né, tá, dar um passo de si mesma. Muito massa, né, que ela tem que dar um passo além do que ela já foi. Então, é difícil, cara, ah, mas só pensar como ela, só que ela é boa e a outra é má. Achei muito, muito interessante. E aí, começa a história da Cinderela, né, e a filha. Aí, aparece ela com a filha linda, que gracinha, aquele bebezinho. Aí, ela deixa o Hulk cuidar, e a Emma fica vendo o Hulk, ela fica, ai, meu Deus, será que ele daria um bom pai, não sei o quê. Mas, na verdade, a Emma tava pensando, que será que ela vai ter um futuro? Será que ela vai chegar a ter uma família com o Hulk, vai chegar a casar e ter filhos? Por quê? Por quê? Ela tá vendo que aquele sonho pode se tornar realidade. E aí, eu gostei muito do dilema da Emma, por quê? Dilema da Emma, né, tudo bem. Por quê? Porque ela chega pro grilo falante, e ela fala assim, ah, meu Deus, mas aquele sonho, que não sei o quê, que eu vou morrer, não sei o quê. Gente, eu adoro, é o que um psicólogo faria mesmo, né, falaria mesmo. Gostei dessa cara dele. Minha filha, todo mundo vai morrer. Se você tiver medo de tudo, você não sai na rua, você entendeu? Cara, eu achei muito massa que a gente, é claro que a gente pode evitar, né? Isso não quer dizer que você vai pegar uma viagem amanhã com cinco pessoas no carro, todo mundo bêbado e dirigir a 200 por hora. Você pode evitar esses dentes, né? Mas muita coisa a gente não pode evitar. A gente vai deixar de sair de casa, então? Vai deixar de trabalhar, vai deixar de ir pra uma praia? Mas a gente pode ir atravessar a rua e cair de cabeça e bater a cabeça no meio fio. Tem até uma música do How Seja que fala isso. A sua morte pode ser complicada, mas a sua morte pode ser simples também. Pode ser simplesmente bater a cabeça no meio fio. Então você vai deixar de fazer as coisas? Cara, eu achei incrível isso. Gente, é o que o psicólogo falaria mesmo, né? Gostei muito do roteiro e tal. Eu gostei desse dilema. Gostei desse impasse aí, né? Que é uma coisa assim, além. Falei, pô, o que a Emma tá pensando? E ela falou. Aí mostra a história da Cinderela no passado, né? Que agora uma coisa eu achei, não sei se foi meio forçado ou se foi verdadeiro. Não sei se eu gostei ou não. O nome da Cinderela. Quer dizer que as irmãs fizeram o nome dela? Porque a Cinderela tem um vestido que a mãe dela deu pra ela. Aí ela mostra o vestido e a irmã malvada dela queima esse vestido. E aí ela fala assim, o nome da Cinderela é Ela, não é Cinderela. Aí ela fala assim, ah, cinzas do vestido mais ela, Cinderela. Eu fiquei curiosa, cara. Porque se vocês não sabem, a Cinderela não é uma história da Disney, tá, gente? Ela é uma história de mil seiscentos e tanto. Tem mais de quatrocentos anos a história da Cinderela. Então isso tava no livro? Quem leu Cinderela aí, sabe me dizer? Eu achei interessante isso aí. Você, por exemplo, sabe me inventou ou tava no livro da Cinderela? Fiquei intrigada com isso aí. E aí ela encontra uma chave no vestido. Mas aí outra perguntinha, por quê, por quê, por quê? Gente, ela pegou o vestido e esticou o vestido assim, tá aqui meu vestido. Aí as irmãs pegaram o vestido e tacaram nas cinzas. E ela pegou aquele vestido. Aí ela encontrou no meio do vestido a chave. Como que aquela chave tava ali? Se ela esticou o vestido primeiro. Pena que eu não tenho como editar, não tenho como impor a imagem aqui. Mas você, com certeza, já viu o episódio. Senão você não estaria aqui ouvindo spoiler. Então volte aquela cena, se você não lembra. Ela esticou o vestido, mostrou o vestido assim. As irmãs pegaram, colocaram nas cinzas. Foi magia? Mas só que ela falou assim, será que minha mãe deixou essa chave aqui? Mas não tinha deixado, porque ela esticou. Ela teria visto a chave, entendeu? Eu não entendi como é que essa chave tava ali. Por quê? Não entendi. Se alguém entendeu, me fala. E aí mostra que a Ciderela soube, que a irmã malvada dela, malvada, até agora a gente não sabe, né? Ela tava na cidade e simplesmente a Ciderela some e vai procurar a irmã armada. Aí ninguém entende nada. Meu Deus do céu, o que é isso? O que é que é isso que a irmã dela furar a Ciderela? É ruim? A gente não tem esse pensamento ainda, mas o que a Ciderela foi fazer? E aí a Emma vai encontrar a Ciderela. Outra perguntinha. Outra perguntinha. Por quê, por quê, por quê? A Emma tinha um tênis da Ciderela. Como que ela tinha aquele tênis? Não entendi. Não mostrou o príncipe da Ciderela entregando pra Emma? Como que ela tinha um tênis da Ciderela? Se você viu essa cena, como que a Emma pegou o tênis, se você entendeu, por favor, põe no comentário aí. Porque eu não entendi, não. Beleza. Ela tem um sapatinho da Ciderela. O tênis, no caso, né? E aí temos uma cena que eu amei, cara. A Branca e o príncipe conversando numa boa... Um diálogo normal, não tem? Ela falou assim. Ai, eu queria tanto que a gente voltasse até uma vida normal. Eu queria voltar a lecionar, porque ela era professora na primeira temporada. E deram um beijo, né? De amor verdadeiro. Ai, gente, quanto tempo que esses dois não se beijam. Eu achei muito, 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 muito lindo. Agora uma coisa, gente. Eu vou falar uma coisa com vocês. Cadê o bebê da Branca de Neve? Cadê o filho dela? O filho dela? Não é recém-nascido, mas ele é um bebê. Não mostra ela trocando ele. Não mostra ela cuidando dele. Não mostra, cara. Só tem uma cena que a Ciderela fala que ela tem uma creche que ela cuida de neném. Será que o bebê da Branca de Neve tá nessa creche? Mas ele fica o tempo inteiro, ele fica de noite também, fica no final de semana, fica, né, quando eles vão pro outro mundo, fica um mês lá. Cadê esse bebê, cara? Cadê esse bebê da Branca de Neve? Alguém me explica, pelo amor de Deus. Me dá agonia de não ver ela com esse filho, pelo amor de Deus. Será que ele tá nessa creche? Não sei. Me explica aí. Por quê, por quê, por quê? Vamos lá. Beleza. Vamos pra outro roteiro aqui. Aí mostra a Ciderela no baile, dançando com o príncipe. Eu achei tão falsa essa cena. É porque eu acho que a Ciderela... Ai, agora... Na minha cara tapa. Eu acho a história da Ciderela, eu acho a Ciderela meio... Como é que eu posso dizer? Interesseira. A história da Ciderela, a história que nós vimos no desenho da Disney, a história que nós temos, né, conhecimento, Ela não amava o príncipe, gente. Ela não amava. Ela queria sair daquela vida, né? Ela encontrou alguém que gostasse dela, um príncipe lindo, maravilhoso. Ela conheceu ele um dia. Dançou com ele uma hora. Deu um beijo nele. Não sei, né? Aí você fala assim... Ah, mas... A Branca de Neve, a Ariel também, não sei o quê. Viu ele, se apaixonou. Mas pelo menos ela tivera uma historinha a mais, né? A Branca de Neve também não. Mas a Branca de Neve... Eu não sei, ela faz a coisa... Ela faz coisas no filme, entendeu? No desenho. Ela faz amizades, ela faz coisas. A Ariel, ela luta pelo que ela quer, o desejo dela. Agora, a Ciderela, eu acho ela muito falsa. Eu acho ela muito interesseira. Ela é essa criança aqui do príncipe. E eu achei muito falsa essa dança. Eu não gostei não da dança. Foi mal criografada, eu achei. Mas tudo bem. Aí tá, deixa eu esticar a perna aqui, que eu tô com dor na perna. E aí, ela vê que o príncipe dançou com ela e tudo. Aí ele falou assim, deixa eu fazer um negocinho aqui. Já também não gostei. Como assim do negocinho ali, né? Talvez ele vá no banheiro, não sei. Só que aí ela vê que ele foi lá conversar com a irmã malvada dela. E ele deu uma flor pra ela. Cara, isso me deixou com nervoso. Só que eu pensei assim, gente, pelo amor de Deus, vamos recapitular. Essa é a história dela. Ela tem que terminar com o príncipe. Como é que ela brigou com o príncipe, assim? Ela sai correndo e tal, não sei o que. E aí? Nossa, o que me deu mais tristeza é que a madraça chega pra ela e fala, né? Essas pessoas tão rindo de você, não sei o que. E você acha que ele ia te querer? Nossa, cara, doeu. Doeu meu coraçãozinho, né? Mais interesseira, então. Vamos lá. E aí? E aí mostra que aquela chave que a mãe que tava no vestido misteriosamente ali, ele abre um guarda-roupa, Narnia, né? Ele abre um guarda-roupa e vai pras histórias, né? O mundo das histórias não contadas. Só que quando ela abre aquele guarda-roupa, tem uma mágica, um troço assim, no guarda-roupa. Cara, eu não ia não, tá? Eu ficaria com medo e eu... Não sei vocês, mas eu ficaria com medo e você acha? Eu vou abrir um guarda-roupa, vai uma nuvem de tempestade, vou entrar? Não sei não, vocês não entrariam, não. E aí chega a irmã malvada dela, que até agora a gente não sabe que ela é malvada, e ela fala que vai casar com o empregado do príncipe, né? Cara, eu achei essa história tão massa, porque é uma história que poderia ser assim. Eu não sei se é no livro, mas poderia. Eu achei massa demais. Porque a ciderela fala assim, mas peraí, você vai casar com um empregado? Não sei o que, não sei o que. Ela, não. Eu sempre amei ele. Você sempre foi uma escrava da minha mãe. Eu também. É porque ela não é má e ela teve que se fingir de má por causa da mãe. Gente, eu achei incrível. Você nunca diria um negócio desse. Isso é o Once Upon a Time, as raízes da primeira temporada. De você ver o negócio e... Caraca, ele explodiu sua cabeça igual. Por exemplo, não foi igual, né? Mas explodiu a cabeça, assim. Foi igual na primeira temporada, quando a gente descobre que a Chapeuzinha é o lobo, né? Claro que a Chapeuzinha sendo o lobo foi melhor, assim. Mas, tipo assim, é a raiz da primeira temporada. É isso que a gente queria, né? E eu achei muito interessante esse dilema, né? E a Cinderela fala assim, não, então pega essa chave e vá para as histórias não contadas. Ela vai para esse lugar, né? Só que aí, aí volta para esse mundo e a Cinderela fala assim, ela não era má. Quem era má era eu. Cara, o que essa menina fez? Eu li, o que a Cinderela fez para essa menina? Cara, eu pensei... Aí depois mostrou o que que era. E eu fiquei meio decepcionada. Porque eu achei que era uma coisa pior que a Cinderela tinha feito. Sei lá, eu achei que ela ia mandar a irmã para um lugar pior. Ah, tudo que você me fez, não sei o que. Sei lá. Mas aí também era princesa, né? Ela não podia ser má desse jeito, a esse nível. Porque a madrasta, ela... Fez chantagem com a... Fez chantagem, né? Com a Cinderela. E a Cinderela acabou contando que a irmã estava em tal lugar. Com aquele cara lá, né? Com aquele... Com aquele cara que ela era apaixonada. E aí, a mãe dela chega e mata aquele cara. Aí aconteceu uma cena, cara, que... Eu fiquei meio assim. Poxa, Cinderela, você é sacana, hein? Que ela chega, ela vê que a irmã malvada dela... Tá ali com um namorado chorando porque a mãe acabou de matar, que não sei o que. Cinderela chega. Ah, mas eu tô noiva. Poxa, você quis tacar na minha cara. Foi a mesma coisa que eu falei. Quando a irmã dela falou... Poxa, você veio aqui tacar na minha cara. Foi a mesma. Eu tinha acabado de falar isso. Poxa, você foi tacar na cara da menina? Cinderela, Cinderela. E aí aparece que a madrasta levou a irmã da Cinderela para as histórias não contadas lá, né? Então, assim, foi uma história, assim, estilo primeira temporada. Eu achei muito, muito massa, cara. E aí mostra nos dias atuais que a Cinderela finalmente encontrou a irmã dela. E aí salvou. Aí eu não vou contar, o vídeo já tá grande, né? Mas, assim, ela foi e salvou a irmã dela da mãe. E aí aconteceu uma coisa que eu... Por quê? Por quê? Por quê? Aconteceu um negócio que eu pensei... Como, cara? Pensa comigo. Eu não posso pôr a imagem aqui, mas visualiza comigo, você que já viu o episódio, né? Tá ali a Cinderela, a Ema e a irmã. E a mãe da Cinderela. A mãe, a madrasta da Cinderela. Aí a Cinderela salva a irmã e a Ema vai lá e cura a Cinderela. Enquanto que a Ema tá curando a Cinderela, a madrasta tá ali parada com a arma na mão. Não foi tentar matar a Ema, não? A madrasta ficou assistindo? Ficou assim, tá bom, vai, vai lá. Agora me prende, não sei o quê. Porque ela ia ficar ali? Ela não ia ficar ali parada. Talvez o príncipe pegou ela e prendeu ela. Mas, cara, ela tem magia, ela tem a arma. Não mostrou o príncipe pegando. E sabe por que eu tô perguntando isso? Porque quando a Ema salvou a Cinderela, ela abraçou a Cinderela, a Cinderela abraçou a irmã e tudo e tal. E aí não mostrou a madrasta. Aí na próxima cena, mostra a madrasta presa. Então isso quer dizer que enquanto que a Ema tava curando a Cinderela, a madrasta ficou ali assistindo. Ficou assim, que legal, né? Agora me prende, vem cá, me prende assim, me prende, me prende. Achei um erro de roteiro isso. A mulher não ia ficar ali esperando ser presa, né? Horrível, né? Nossa, eu achei fraco. Não gostei, não. Não gostei, não gostei. Ah, e uma coisa assim, tem um pouquinho mais, hein, gente? Calma. Que é o seguinte, a questão da Bela e do Grupple. Olha só, é uma coisa que passou assim, uma cena pequenininha, passou um pouquinho despercebida, mas eu já tô vendo que algumas mulheres vão, ó, falar com a série. Porque eu acho que elas não notaram ainda, porque eu não tô vendo bafafá. Eu quero ler ainda. Que é o seguinte, que a Bela chega pro príncipe e fala assim, nossa, você cresceu sem pai, deve ter sido muito difícil. Ela não disse essas palavras. Ela não disse essas palavras. Mas ela quis dizer assim, era melhor que seu pai ficasse em casa, mesmo que ele fosse um mau pai, mesmo que ele brigasse com a sua mãe, não sei o quê. Se eu entendi errado, tá, gente? Por favor, me desculpem. Me consertem aí se eu entendi errado. Mas o que eu entendi é que ela quis dizer assim, era melhor que seu pai ficasse em casa, mesmo sendo um pai ruim, mas você teria um pai pra te criar. Não gostei disso, não. Não gostei. Isso quer dizer que talvez ela volte com o Rumpel por causa do filho. E tantas mães... Ó, buzina aí. E tantas mães que são abandonadas pelos maridos, são mães solteiras, e com muita dificuldade, porque criar um filho já não é fácil, imagina, sozinha. Com muita dificuldade, conseguem criar filhos, e filhos bons, filhos educados e tudo. Então, eu acho... Eu não sei, cara. Eu achei errado. Eu achei errado, porque parece que... Ela não falou essas palavras. Talvez eu entendia até errado. Mas o que eu entendi foi que ela disse assim, ah, você não teve pai, né? Tadinho. Você não teve pai. É claro que o pai é importante, pelo amor de Deus, não tô querendo dizer isso não, gente. Mas o que ela quis dizer, então, que é melhor ter um pai ruim, que briga, que mente, que nem liga pra família, mas pelo menos tá ali, do que não ter. Do que ter a coragem de uma mãe solteira, de ir lá criar, mesmo não tendo marido e tudo, mas tendo força e coragem e criar o filho sozinha, como muitas mães solteiras fazem. E que, do jeito que é difícil, pelo amor de Deus, tinha que ter estendido um tapete pra uma mulher dessa, que cria filho sozinha, cria um filho bem educado e tudo. Então, eu achei... Eu achei errado essa frase. Eu achei errado eles colocarem isso em Once Upon a Time, sendo que a Bela é uma mulher forte, uma mulher decidida, tanto dos desenhos da Disney, que é uma das minhas... Eu acho que é a minha princesa favorita em questão disso, de ser decidida e tudo. E eu achei... Achei errado. Achei errado essa fala dela. Aí mostra que ela ouviu a fita do Rumpel, o Rumpel fala duas, três palavras lá, que eu nem sei, e ela fica... Ah, não sei o que, não sei o que. Se ela voltar pro Rumpel só por causa do filho, totalmente errado. Eu não vou gostar. Eu queria que ela voltasse porque ele mudou, porque ela ama ele. Aí o filho viria, né, como consequência disso, como uma coisa acrescentada e tudo mais. Agora, não sou por causa do filho. Não gostei. Não gostei. Você entendeu isso que eu entendi também? Volte à frase da Bela e veja. Se eu entendi errado, gente, me desculpem, tá? Se eu entendi errado, me desculpem, me consertem aqui. Mas se eu entendi certo, se foi isso mesmo que ela quis dizer, qual é a sua opinião sobre isso? Você concorda? Você não concorda? Beleza. O vídeo já tá enorme, pelo amor de Deus. E pra terminar, a Evil Queen sai andando de braço dado, né, com o... com o doutor. O que é que esperaremos disso? Não sei, né? Ah, mas eu tenho que falar mais uma coisa. O príncipe mentindo pra Branca. Não gostei. Ai, que decepção, cara. Que decepção. Porque ele soube que o pai dele foi assassinado. A sangue frio. Então parece assim que ele quer procurar o assassino. Ele quer se vingar. E a Branca, pelo amor de Deus, você não inventa a moda. Não, que agora que a gente tá bem, agora que eu vou voltar a lecionar, vamos ter uma vida normal, você esquece isso, vai criar seus filhos, pelo amor de Deus. E aí ele não queima aquela carta, ele fala que vai queimar e não queima. Ai, não gostei. Ai, eu fiquei... Eu decepcionei com o príncipe, assim. Porque confiança é uma coisa... É uma coisa tão sensível, né? É igual vidro. Se você quebrar, você pode até colar, mas não vai ser como antes. Então não gostei. Não gostei, não gostei. Ai, vou ver. Não vou ver o que vai dar nisso tudo, né? Só eu fiquei decepcionada com o príncipe, assim. Nunca pensei que ele ia mentir pra Branca. É pra uma coisa... E nem é pra uma coisa nobre. Vou falar. Nem é pra uma coisa nobre. Esperar vingança e tudo... Eu não sei. Eu também não tô no lugar dele, né? Você ter um pai assassinado, assim, a sangue frio. Deve ser difícil. Mas você ter uma família. Você ter um bebê. Que nunca aparece. Mas você ter um bebê. Você tem que pensar na sua família. Não sei. Não sei. Não sei. Não é questão dele ter a vingança ou não. É questão dele mentir pra ela. Ele podia ter falado assim... Não, eu vou procurar. Depois... Entendeu? Depois conversa melhor. Mas não mentir, cara. Falar que vai rasgar o negócio e não rasgar. Esse pra mim foi pior mentira do que o sentimento de vingança dele. Gente, então esse é um vídeo. Desculpa, é um vídeo grande. Mas é um capítulo que vocês viram. Aconteceram muitas coisas. E muitas coisas, infelizmente, eu não falei. Mas eu quero falar que eu gostei do capítulo. Achei um capítulo muito interessante. Bem intrigante. Bem emocionante mesmo. Muita, muita coisa legal aconteceu. E eu estou ansiosíssima pelo episódio 4. E você? Também está ansioso? E todos os perguntas que eu fiz aí, se você tiver alguma resposta, por favor, me ajude. Eu adoro quando você seleciona minhas dúvidas. Comenta aí pra me ajudar, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Beijo, tchau.